Bom dia, gente linda, maravilhosa, boa tarde, boa noite, quem estiver me assistindo, dependendo do horário, exatamente isso. Gente, presta atenção, eu gostaria que vocês também assistissem vídeos meus, os mais populares, os mais antigos também, entendeu? E sempre compartilhasse meu canal, para ajudar meu canal a crescer, porque eu faço muitos vídeos, tem mais vídeos do que os inscritos, né? Se cada vídeo fosse um inscrito, era bom, era legal. Mas é isso aí, gente, então compartilhe sempre o meu vídeo, olhe sempre os meus vídeos antigos. Tocou o mês que eu cheguei da Itália, tem uns vídeos meus também da Itália, eu fazendo compras, falando sobre os produtos, dos preços, né? Dos produtos de alimentação, de todos os mercados de lá, quando eu frequento, faço a feira, as compras, né? E sempre se inscrevendo no meu canal, ativando sempre o sininho para as notificações, aqui no nosso joinha. É compartilhando sempre, para poder meu canal crescer, para melhorar cada vez mais o meu canal, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Eu gostaria que vocês realmente compartilhassem sempre o meu canal, tá bom? Para poder melhorar. E sempre, se quiser falar alguma coisa, você escreve aqui embaixo. Fala alguma coisa, diz o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, tá bom? Esse ano eu vou voltar para a Itália, daqui a três meses eu volto, talvez em março, em abril, eu volto. Tenho que resolver umas coisas aqui, dá para depois eu voltar para a Itália, ficar perto do meu marido, tá bom? Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!